Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, tá? Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus, porque maior do que qualquer problema que a gente tenha, é o nosso Deus que todo dia guerreia por mim, por você e por todos nós, tá bom? Vim gravar um vídeo aqui bem legalzinho hoje pra vocês. Vai ser um vídeo do melhor bolo de macaxeira ou aipim, né, gente? Dependendo da região que vocês moram, que vocês já comeram na vida de vocês. Bem simplesinho, poucos ingredientes, rápido de fazer. E esse bolo, se vocês fizerem na casa de vocês, que dá tempo de vocês fazerem agora pra o São João, eu prometo que esse bolo vai marcar o São João de vocês, viu? Eu garanto! É delicioso, gente, bem rapidinho. Então, nem vou conversar muito aqui pra gente não perder tempo e pra esse vídeo não ficar longo, porque eu sei que nessa época agora, a gente tá sempre com muita coisa pra fazer. Eu tiro por mim, gente. Eu tô com muitas coisas pra fazer ainda, ainda vou fazer, Cândido, que eu tenho um monte de coisa pra fazer ainda, mas a gente vai fazendo aos pouquinhos. Então, eu vou gravar esse vídeo, vai ser bem rápido, tá? Não vou nem acrescentar mais nada nesse vídeo, vai ser só o bolo e vocês vão amar, eu tenho certeza. Façam, depois deixem aqui pra mim nos comentários se vocês gostaram, se eu não tô falando na verdade que é o melhor bolo de macaxeira da vida, tá bom? Se vocês tiverem também algumas dúvidas sobre o bolo, eu vou fazer com uma quantidade um pouco maior, porque eu vou fazer um bolo, vou fazer três. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, podem me perguntar aqui nos comentários, tá, gente? Que eu prometo que eu vou responder pra vocês bem rapidinho, né? Porque, no caso, se vocês forem fazer pro São João, vocês vão querer tirar dúvidas já pra fazer o bolo, não é isso? Podem deixar nos comentários aqui qualquer dúvida, que eu dou um jeito de vir bem rapidinho pra responder a vocês, tá bom? Então, vamos embora fazer esse bolo maravilhoso. Então, ó, se você é novo, nova por aqui, eu convido você a se inscrever e fazer parte da família Araújo, tá certo? Não se esquece, gente, deixa aquele like logo quando vocês entrarem pra assistir o vídeo, ajuda muito. O YouTube vai entender que você gostou do meu vídeo e vai recomendar ele, né, gente? Porque a gente grava com muito carinho, eu não digo nem só eu. Todas as meninas que estão aqui na batalha no dia a dia, a gente grava com muito carinho, é muito trabalhoso, gente. Porque não é só chegar aqui e gravar, tem que editar, tem que fazer um monte de coisa ainda. Então, ó, chega no vídeo, já dá logo o seu likezinho pra você não esquecer, né? Não paga nada e é bem rápido, tá bom? Comenta, compartilha aí com as suas amigas, com seus parentes, com as suas tias, com as suas primas, tá bom? Isso ajuda muito no engajamento do nosso vídeo. Então, vamos deixar de conversa, vamos embora pra esse bolo maravilhoso. Vocês vão amar. Amores, olha, pra esse bolo, gente, a gente só vai precisar de macaxeira, aipim, não sei como é que vocês se chamam aí no estado de vocês. Crua, tá, gente? Esse meu bolo é feito com macaxeira crua. Vamos precisar de açúcar, ovos, coco, viu, gente? Que eu vou raspar ele, que eu vou precisar dos pedacinhos de coco pra colocar junto da massa. E margarina, a critério de vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo bem direitinho a quantidade de todos os materiais que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? Agora o próximo passo vai ser eu ralar essa macaxeira aqui no ralador fino. Com esse lado, gente, fininho aqui do ralador, ó, que tem esse, tá vendo? E tem esse mais fino. A gente vai passar nesse fininho, tá bom? Eu vou ralar toda ela. Lembrando a vocês, mais uma vez, que é crua. Aqui, ó. A gente vai ralar toda. Aqui. Aqui. E vai ficar assim, ó, gente, enraladinha, assim, fininha, tá vendo? Ó. Eu vou fazer isso com toda a macaxeira aqui e já volto. Pronto, gente, ó. A macaxeira tá toda ralada. Tá vendo? Toda raladinha. E o coco também, ó. A gente vai precisar do coco assim, tá, gente? Não vai precisar extrair o leite dele. Só assim. Não precisa tirar, não. Aí aqui na batedeira a gente vai pro próximo passo. Depois a gente vai juntar tudo isso aqui e o bolo tá pronto. Na batedeira, gente, a gente vai colocar as margarinas. Que a gente vai fazer um creme, tá? Deixa eu posicionar melhor vocês. Vamos usar duas porque a gente vai estar usando dois quilos de macaxeira. Aí, amores, vou acrescentar o açúcar. Eu já coloquei as duas margarinas. Agora a gente vai colocar o açúcar. Gente, vai um quilo de açúcar, viu? Porque são dois quilos de macaxeira. Eu vou botar um pouco, bater e depois eu acrescento o restante. E também vamos colocar os ovos, viu? Eu vou estar usando, ó, sete ovos, tá? Qualquer ovo, viu, gente? Ovo branco, eu tô usando um desse porque é o que eu tenho. Mas pode ser qualquer um. Tô usando sete unidades de ovos. Mas lembrando que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo pra vocês. Os ingredientes tudo bem direitinho, separadinho, tá? Então eu vou acrescentar os ovos. Eu vou partir aqui separadamente, né, gente? Pra não correr risco, né? Tudo assim, tá, gente? Misturando já, ó. Manteiga, açúcar. Aí eu já vou jogando os ovos também. E agora vamos bater isso e fazer isso aqui um creme, tá? Pronto, amores. Agora a gente vai bater isso aqui bem até ficar um cremezinho bem homogêneo, tá? Sem segredo. Ó, gente, bateu bem, ó. E fica aqui esse creme, ó. Somente isso, tá? Relembrando que aqui só tem a margarina, os ovos e o açúcar. Agora eu vou misturar aqui junto com a macaxeira que já está ralada. Eu dividi, como vocês estão vendo, ó. Essa panela tava cheia de macaxeira ralada. Eu dividi pra ficar mais fácil de misturar, tá, gente? Deixei uma parte aqui. A outra parte tá aqui. E o coco tá aqui. Agora eu vou acrescentar esse coco aqui dentro, ó. Esse coco é bem rápido, esse bolo é bem rápido de fazer. E é o melhor bolo de macaxeira que vocês já viram, viu? Passam. A gente vai misturar aqui o coco bem junto com a massa, tá? E de acordo com o que a gente for misturando o restante da massa que tá aqui, vai unir coco em tudo, viu, gente? Vou misturar aqui bem rapidinho pra gente acrescentar esse creme pra aqui. Misturo tudo e o bolo tá pronto. A gente só vai levar ele pra assar. Já deixei meu forno ligado. Tá pré-aquecendo a 200 graus, tá? Enquanto eu tô fazendo o bolo, o forno já tá ligado. E esse bolo vai ficar em média de 30 a 35 minutos, dependendo do forno de cada um de vocês, né, gente? Que existe... cada forno tem uma temperatura diferente. No meu ele passa aproximadamente 30 minutos. Ele não vai assar em fogo alto, porque senão ele vai ficar cru por dentro. No meu é 30 minutos. Pode ser que no de vocês seja um pouco mais ou um pouco menos, tá bom? Tá bom? Vamos misturar todo o creme, viu, gente? Que a gente bateu. Aí eu vou misturar bem com essa quantidade de macaxeira que tá aqui que eu mostrei a vocês. Quando aqui estiver bem unido, aí eu vou começar a colocar essa aqui que eu separei aos pouquinhos e aí a gente vai misturando, tá? Aqui só vai na mão, viu, gente? Não adianta querer bater na batedeira mais não, que não vai rolar, tá certo? Quando chega nesse ponto aqui de misturar o creme com a macaxeira e o coco só na mão, tá bom? Tá bom? Misturei bastante aqui, ó, gente. Aí agora eu vou começar a acrescentar essa aqui que eu deixei separada. Só vou fazer isso, gente. Acrescenta, vai mexendo, até eu usar toda essa macaxeira ralada. Pronto, tá bom? Só isso. A gente só vai acrescentar tudo aqui e misturar bem, só. Gente, misturei bem, ó, a massa. Agora o toque final vai ser uma pitadinha de sal, isso mesmo, sal. E a gente vai colocar fermento. Eu vou colocar aqui, gente, uma tampinha e meia de fermento, tá? Eu tô com dois aqui, porque esse aqui só tem um pouquinho. No caso, esse aqui vai dar meia. E eu vou abrir esse aqui pra colocar mais uma, tá? Pronto, gente, ó, a massa pronta. Ela fica assim, bem molhadinha mesmo, do jeito que vocês estão vendo. Vai ter momentos que ela vai fazer até uma aguinha assim, ó. Tá vendo no cantinho? Mas é da macaxeira, tá, gente? É por isso que esse bolo não leva ao leite do coco. Porque a macaxeira em si, ela já vai soltar um liquidozinho. Só vai o coco ralado aqui dentro, os pedacinhos somente, tá? Minhas formas estão untadas, tá? Só com margarina e farinha de trigo. Agora eu vou encher aqui elas pra levar pra assar. Pode acrescentar um pouco mais, viu, amores? Porque esse bolo vai fermento, mas ele não vai crescer muito não, viu? O fermento é só pra ele ficar um pouco mais aeradozinho, mas ele não vai crescer. Aí vocês não precisam deixar muito distante da borda, não, porque ele não vai subir como um bolo de trigo, né? Vocês viram que não vai trigo aqui nessa massa. A massa só é basicamente a macaxeira ralada com coco. Ó, aí ficou bem pertinho da borda. Dá uma ajeitadinha na massa. E agora eu vou levar pro forno. Vou encher as outras formas aqui e vou levar pro forno. Pronto, amores. Olha, os bolhos assaram. Olha como fica lindo, gente. Bem douradinho. Aí a gente vai finalizar esse bolo, gente. Como? Apenas o leite condensado. Aí a gente vem assim, ó, jogando por cima. Esse leite não vai ficar assim aparente, não, viu, gente? Eu tô colocando, mas ele não vai ficar assim aparente. O bolo vai sugar esse leite condensado. E dá um sabor todo especial. Prontinho. Eu vou deixar aqui pra vocês verem que daqui a pouco esse leite condensado vai sumir todinho aqui de cima. Ele vai descer todinho pro bolo. Aí vai ficar um brilho bem bonito e o bolo fica bem suculento. Tá vendo? Olha, vocês tão vendo? O leite condensado já sumindo. Ó. Aí, gente, eu não vou desenformar porque ele tá muito quente, viu? Eu tirei do forno agora. E a gente tem que deixar esse bolo dar uma esfriada legal pra poder soltar ele da forma, tá certo? Devido a ele não levar farinha de trigo nem nada. Se a gente tirar muito quente, ele vai tá todo grudadinho na forma ainda. A gente deixa passar um tempo. Quando ele amornar, de amor, na pra frio, aí a gente consegue tirar ele da forma, tá? A gente vem com a faquinha na lateral e solta, consegue tirar ele. Eu não vou mexer agora porque tá muito quente, tá bom? E não vou partir também pra vocês. Mas, eu quis fazer esse bolo novamente. Mas lembrando que tem receita desse bolo aí no canal, viu, gente? Gente, é antiga, mas é a mesma receita. Mas eu quis fazer pra você novamente, pra dar uma refrescada aí, né? Como a gente tá no período de São João, tá certo? É maravilhoso. Então, vai ser com essa imagenzinha aqui desse bolo perfeito, maravilhoso, delicioso. Que eu vou encerrar aqui meu vídeo com vocês, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho, como sempre, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!